Então, caras, primeiramente, antes de eu começar de fato esse vídeo, eu queria agradecer pelo suporte que vocês me deram no vídeo passado. Eu passei a noite lendo os comentários e muita gente me mandando melhores e todo esse tipo de coisa, então eu fico muito feliz mesmo. Faz tempo que eu não recebo mensagem de apoio de ninguém, basicamente. Então, é, muito obrigado, caras, eu esqueci, eu esqueci como era bom, sabe, ter o suporte de vocês. Mas, enfim, eu não quero muito enrolar nesse vídeo porque eu tô meio sem dormir e tenho que fazer algumas coisas, então eu vou tentar ser o mais breve possível sobre toda essa treta. Então, seguinte, o que aconteceu é que tem uma treta rondando o YouTube, que é, basicamente, entre o grande, o mito, Haluka Granola versus o GL, mano. GL, pra quem não conhece, ele era um antigo YouTuber de Minecraft e tal, eu já tive algum contato com ele, a gente fazia cal de vez em quando. Um moço, um moço bacana à primeira vista, mano. Mas, enfim, pra quem não sabe, o GL agora ele tá numa vibe meio, sabe, de mostrar os músculos no TikTok, fazer uns vídeos de academia e tal, meio, meio Redpill. Não, mentira, não sei se ele é Redpill ou não, eu acho que não, pelo que ele falou, não. Vídeo meu de TikTok, eu disse que eu era Redpill. Eu posto conteúdo de academia, mas em nenhum momento eu disse, eu sou Redpill ou fiz um conteúdo relacionado a Redpill. Sabe quem é Redpill, Sigma, Alpha, meio de verdade? Eu. Pois é, eu ando assistindo muitos filmes do Ryan Gosling, do Taxi Driver, eu assisti incontável às vezes, então... Eu sou Sigma, mano, eu sou Sigma. E eu acho que a gente não precisa explicar aqui quem é o Haluka, né, YouTuber muito conhecido aí, pá, faz uns TikTok legal aí. Eu acho. Enfim, toda essa situação entre o GL e o Haluka é meio... é meio complicado, mano, porque basicamente toda essa treta começou com esse vídeo que o Haluka postou há uns 10 dias atrás. 16 minutos de um gado Redpill famosinho se humilhando, kkkk, eu não aguento mais. E esse vídeo era basicamente o Haluka expondo uma conversa privada que ele e o G.A.L. tiveram no Discord, onde o G.A.L. dava em cima do Haluka e o Haluka fazia, tipo, as zoeiras dele, né, haha, que engraçado. Mas tu já beijou? Não. Quando eu for te beijar, eu vou ter que levar por um canto pra tu não sentir vergonha. Mãe, eu tenho medo de sair. Tu vai no selinho, vai conversar no selinho, vai indo. Ah, que legal. Aí eu puxo a câmera e faço tutorial de como beijar uma pessoa, né, gente? E assim, mano, eu só mostrei, só mostrei essa parte porque o Haluka postou no canal dele e eu tenho que dar um pouco de contexto pra situação, sabe? Mas é uma conversa privada, então o certo não deveria nem ser mostrado, eu entendo isso, mas foi só pra dar um pouco de contexto, sem zoeira, sem nada. Então, basicamente, os 16 minutos desse vídeo é puro suco de vergonha alheia porque, né, o Haluka pegou um cara meio desprevenido, não sabia que tava gravando e meio que o G.A.L. revelou alguns sentimentos que ele tinha escondido pelo Haluka, sabe? E o Haluka fez piada com tudo isso. O que é meio... eu não sei, sabe? Tipo, o cara tá aí, ele tá, sabe, descobrindo sua sexualidade. O G.A.L. mesmo falou que o Haluka foi o primeiro cara que ele se interessou de fato, então ele, sabe, tentou dar em cima e todo esse tipo de coisa. A pessoa, né, o Haluka, foi a primeira pessoa, o primeiro cara que eu senti um... sabe? E digamos que não é uma boa primeira experiência, né, você tentar dar em cima de um cara, mostrar interesse afetivo pela pessoa e do nada ser jogado na internet assim, né? Esse vídeo meio que deu a entender que o G.A.L. era algum tipo de assediador ou coisa do tipo, só que a história não é bem assim. Muita gente também foi lá e chamou o G.A.L. de assediador e todo tipo de coisa. Eu, pessoalmente, não vi muita coisa aí, sabe? É só o cara tentando dar em cima do Haluka, claro. Tem sua vergonha alheia, tem sua comédia também. É engraçado, eu não vou mentir, eu acho esse tipo de coisa engraçado, mas eu sei que, em teoria, não é. E depois do Haluka ter postado toda essa cal e mais de 100 mil pessoas verem uma conversa privada, o G.A.L. postou alguns vídeos explicando toda a situação. Sério, eu fico me perguntando qual que é o limite disso, sabe? Eu fiz algumas coisas erradas? Eu fiz algumas coisas erradas? Eu fiz, cara. Eu erro, eu sou um ser humano como qualquer pessoa, tá ligado? Mas, meu, ser exposto assim, receber o tanto de comentário que eu tô recebendo, cara, isso não é justo. Não é justo, tá ligado? Eu não consigo imaginar... Pensa, eu já não tô num momento legal da minha vida com várias coisas acontecendo e agora eu tô sendo, tipo, humilhado, taxado, ridicularizado por bilhões de pessoas. Uma conversa privada que foi exposta, sei do que isso, isso é crime, cara, isso é crime. E as coisas se subverteram tanto que o errado sou eu. Você pode não concordar comigo, você pode achar que eu sou ridículo, que eu sou bobão, que eu fui apaixonado demais, que, porra, que eu gostei realmente da pessoa, que a pessoa alterou algumas coisas, mentiu, que já faz muito tempo, que eu, um certo tempo também, muito tempo, é muito tempo mesmo, mas, cara, é uma... E, pra falar a verdade, dá até uma certa pena do Jean L, mano, porque, pelo que eu conheço do cara, ele não é... Não é um cara mau, sabe? Nada, nada do tipo, também, não que eu conheça ele muito intimamente, mas o pouco que eu vi não me pareceu, sabe? Ele ser um cara mau. E, bom, toda essa situação pareceu que ia ficar por assim mesmo, o Haluka ia postar uma conversa privada e o Jean L ia fazer esses vídeos, e não parecia que ia muito além disso, mas, há um dia atrás, o Jean L postou um vídeo contando toda a história bem certa como foi, falando que ele e o Haluka se conheciam faz tempo, que o Haluka também dava alguns flertes, alguma indicativa que tinha algum tipo de interesse no cara, sabe? Então, não é como se o cara tivesse chegado em caldo nada com o Haluka e flertado com ele, parecia que tinha alguma conexão de algum tempo aí, sabe? E, assim, cara, minha opinião sincera sobre toda essa situação, eu realmente achei zoado da parte do Haluka postar essa cal deles, porque, como o GAL falou, era uma cal privada, e eu não sei se isso até não constitui algum crime, eu realmente não sei, sabe? Mas expor conversa privada nunca é legal, acho que não favorece ninguém, nem o lado que foi exposto, nem o lado que expôs, sabe? No fim do dia, eu acho que se o Haluka tivesse se sentido desconfortável com as conversas, ou alguma coisa do gênero, ele devia, sabe, falar diretamente com o GAL, ou alguma coisa assim, deixar toda essa situação entre quatro paredes, sem envolver o público. Mas ele decidiu postar no YouTube para as pessoas rirem, né? E, de fato, é engraçado, cara, tem umas partes aí bem engraçadas, mas, sinceramente, eu acho que não vale a pena humilhar tanto assim uma pessoa, sabe? Eu não sei, eu só... A situação inteira me pareceu só uma humilhação, sem motivo algum. E, como eu falei antes, eu não acho que, em momento algum, o GAL assediou o Haluka de uma forma tipo... Ah, eu vou comer seu cu mesmo que você não queira. Ele nunca falou isso, a não ser que, daqui uns dias, ou algumas horas, apareçam provas cabais, ou o Haluka faça um vídeo mostrando algum assédio que ele sofreu, mas, por enquanto, não me parece assédio, e, sinceramente, não é assédio do GAL. Então, para encerrar todo esse vídeo aqui, eu gosto do Haluka, sabe ele? Ele é legal, ele é um cara engraçado no fim do dia, mas eu acho que expor toda essa conversa foi uma mancada. Foi uma mancada bem fodida, bem filha da putagem mesmo. Então é isso, as minhas recomendações finais aqui é que vocês vejam o vídeo do Haluka, vejam o vídeo do GAL, e tirem as suas próprias conclusões. Eu não sou um mártir, eu não sou Deus, nem sou dono da razão, posso estar falando um monte de merda aqui, mas estou nem aí. Acho que é isso, queria comentar um pouco sobre esse caso que eu venho acompanhando há alguns dias, para ser honesto. Então, muito obrigado se você me assistiu até aqui, gostou desse vídeo, sabe o procedimento, dá like, se inscreve, compartilha, blá, blá. Então, até o próximo vídeo, vejo vocês por aí, vão pela sombra, tomem cuidado e até mais.